Bom dia pessoal, já acusávamos como podem virar nossas coras, não é tratar do cabelo é só fazer um penteado louco, estou tipo uma palmeira, são muito cedo, são tipo 6 e quase 7, estamos a nos preparar para mais um dia, são 6 e 57 Nessa vida de estudante, continuando Oi pessoal, estou assistindo esse vlog, isso aqui hoje vai ser em português E o outro, qual o outro? Você! Tive que trocar porque não estava com nada e tal, mas agora vocês podem ver o vlog Agora vou fazer a cama Um passo muito importante que eu recomendo fazer de manhã, é mentira Você está a fazer porque o quarto fica mais bonito, mas isso é importante porque quando chega a gente está pronto, é como se o dia estivesse Agora vou tentar fazer um penteado Vai ser não funcionar, vou na mão com a sala Nossa cara de louca Agora eu preciso matar de um gel, beleza E aí foi Tô pronta Já querei dormir Agora vamos pôr o gel Como é que tu disse para usar? Como é que tu disse para usar? Como é que tu disse para usar? Não posso usar Agora não quero Como é que tu disse para usar? Ou se eu põe? Eu vou usar mais gel Essa é a tua última vez Não posso usar Porque eu usei, ficou nice Mas depois fica o aire Já, pois eu põe, vou pôr gel em cima Para vocês que trecem também, né? Comigo não Mas não mostro quase Eu estou aqui prendendo Buenos dias, compadres Não acredito que uma pessoa Bom dia Buenos dias Ela é no Chapo Ela é no Chapo Ela é no Chapo Lá Você entende? Essa é a presidência de tudo Eu tomei muito tempo Entende? Usaste isso? Está aqui Entende? Que eu não tenho errado Mas se assim eu não posso pôr água aqui Porque eu pus estas mais pequenas aqui Porque tem aqui que eu disse Se caí de mim Estou puxas Mas não Assim eu não posso pôr água Porque eu pus... Eu tô pronta a dormir Barulho titica Minha cara tá podre Mas isso não podemos Melhorar Deixar a cara acordar Como pode ver Minha voz ainda tá grossa Ainda tá sexy Isso é Encochei fogo famoso Tem que levar sempre uma camisa aqui dentro Caso Os copéis vão andar pro lado do ferão Tô aí pra paragem Venho da paragem Então já mudei do bus né O que me leva Pra qualquer paragem E... Deixo na paragem Que eu tenho que apanhar O que leva-me pra escola E estamos assim Agora estamos no segundo bus Tô cansada porque Quando cheguei Esse bus já tava aqui Então tive assim que correu um pouco Mas não se enganem Uma... Eu sou atleta Eu já disse Eu sou atleta Eu tenho vergonha Que tal Falando em vergonha Muita gente tava a dizer Por que que não falas português nos teus vídeos Não sei o que É muita gente né Nós como angolanos Temos hábitos de assumir coisas à toa Sempre algo mau Bom então vou explicar Por que que eu não tava a fazer meus vídeos em inglês Primeiro As pessoas vão dizer Ah esse é truque Isso é desculpa Ok Continuando Eu tava a falar em inglês porque Ajuda-me no inglês Geralmente As minhas aulas são em inglês Tudo em inglês Mas em casa eu falo português Quer dizer português e inglês Depende se os minutos conseguem entender ou não Então eu só achei Esses vídeos um bom método Pra Não ter vergonha Em falar em Falar em inglês em público Nunca tive Pra ser sincera Mas Expandir os meus que Estão a perceber? Expandir os meus que E é pra Também relax Tem memórias Pra daqui a 10 anos Olhar pra estes vídeos Tudo foi um passatempo Um passatempo que eu descobri Não descobri Que eu tentei fazer Na quarentena Mas saiu já no fim Felizmente Se não podia ter feito muito mais E Comecei as aulas Mas acho que as aulas também são vídeos Boas produtivos Muita gente gosta de ver como é que é o meu dia E não sei o que Estou já a falar muito São 7 da manhã Nesse caso já 8 Como é que tu estás entrando ao teu carro 7 da manhã A cheira chulé Misturado com catinga Se for doença Desculpa Mas se não for Cheirinho até não é caro aqui Desculpa 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 Comprar um cheirinho E põe no celular Tá chegada Não podemos usar os elevadores Mas Devido ao Covid Estamos aqui no sofrimento Desculpa 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 Tem tantos trabalhos para fazer Não sei o que E depois tem o Biologia O que é mais Tem tarefa Não sei o que E aí vou dormir Saio agora da sala Estou pronta Estou pronta Para bazar Desculpa Isso não funciona para mim Halloween já está chegando Comecei a bater na porta dos outros Ah, tenho abusado É só para as crianças Vamos disfarçar de criança No Halloween Então Já entrei E a senhora Está-me a perguntar Voto queres o gel Mas está um pouco grosso Nessa temporada Da espessura do gel Senhora põe só aqui o gel Please, yeah A decisão que esse senhor tomou Foi muito infantil Esqueceste Eu entendo Agora Vê-me reclamar Porque é que não gritaste quando eu passei Eu estava distraída Apertei no botão Apertei no botão Estava mal preparado Para deixar agarrar nas cenas Para não esquecer nada Porque eu já esqueci Muita coisa no No outro carro Então fiz questão de coisa De ter certeza Vai levantar Já passei a minha paragem Já estamos aí em lugares Dois conhecidos Ainda está-me a dizer Não me gritaste Tu não sabes de onde é que eu sou Não tem nada a ver Não é mais Possa Já estamos preparados para o ginásio Vamos comer alguma coisa antes de ir para não ir com o estômago vazio Porque eu não como desde as doze Estava aquela comida que vocês viram que eu vi aquele pastel com uma Que? Essa foi a única comida que eu tive até agora E já são O que horas são? 16 e 17 Então vou comer um petisco e tal E depois vamos para o ginásio Agora estamos a caminho do ginásio Vamos para o ginásio Para o ginásio E vamos para o ginásio andar Vai aquecendo Depois chegando lá Agarramos aquela máquina de correr Fazemos um sprint Vamos lá dizer 30 segundos a 1 minuto Para aquecer o corpo E depois hoje vou fazer Hoje a parte de cima do corpo Então vou fazer um coche de braço Abdominais Hombros E todas aquelas chanas que estão em cima A caminhada ao ginásio são de 5 a 10 minutos Dependendo da velocidade de cada um Acabamos o treino Acabei de comer agora Como vocês podem ver O meu dia é bastante cansativo Mas nós continuamos Mas nós continuamos Porque ainda não acabou São O que horas são? Carrega, carrega rápido São 19 e 40 Agora vou tomar banho Tenho que arrumar Tenho que arrumar aqui as cenas Porque está tudo desarrumado Está tudo na cama Então Já está tudo desarrumado Então vou tomar um banho rápido Lava a cara Fazer aquela rotina aqui e tal E depois vamos estudar a melhor parte E assim Uhuuu Vou mostrar algumas coisas Mas isso não vou mostrar Vou só mostrar os trabalhos que vou fazer aqui na mesa Para ter espaço Para ter liberdade Para fazer os meus trabalhos Mas eu vou estar aqui a pouco E pessoal, por hoje é tudo Agora vou estudar até a hora de dormir O que são tipo 10, 11, 12, depende Ainda vou ver uns vídeos para relaxamento Antes de dormir Não sei o que Mas praticamente o meu dia é assim Corrido daqui para a lei Tem dias saiu mais cedo E não dá muito tempo de dormir Um bocado Tem dias que não dá tempo Eu tenho que vir Correr Troco já para a roupa de ginásio Vou não sei o que E é cansativo Mas eu prefiro estar assim Ocupada do que Sem ter nada para fazer Claro, as tarefas podem ser menos Facilita muita coisa Mas Acho que eu tenho agora Quer dizer Não são Não sei o que dizer Na minha opinião é muito Porque eu não tenho só uma matéria Mas as pessoas comportam-se tipo Só tenho a aula deles Como sempre Como são as pessoas Sempre fizeram Mas já tenho isso Só vou estudar Acabar tudo Blá, 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 blá Ouvir um pouco de música E quê E depois vou dormir Praticamente o meu dia é esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like Compartilhar E subscrever E subscrever no canal Espero que vocês tenham gostado da minha rotina Fazerem Digam nos comentários Ou digam mensagens Nas minhas redes sociais Que vão estar também na caixa Ali embaixo Não sei o nome daquela cena ainda Mas já Vão estar lá embaixo Obrigado por Acompanharem a minha trajetória No dia cansativo E eu acho que se fecha E aí Depois Tchau